Deixa eu pegar a droga do que eu quero falar, falou. Deixa. Deixa eu te falar agora. Deixa eu te falar. Os dois vieram, o que que aconteceu aí? O que aconteceu? O João tá chorando aí. Ah, não. Eu sou o negro, o gato, o dia a dia. Meu amor, o manco, o chão, o chão, o chão. Meu amor, o chão, o chão, o chão, o chão. Meu amor, a culpada desse amor se acabar, foi quem destruiu a minha vida. Meu amor, o chão. Meu amor, o chão. Meu amor, o chão, o chão. Meu amor, o chão. Eu vou aqui, ó. Você não é do chão. Eu gostei. Eu vou lá. Eu vou lá. Não, não, não. Não, não. Mas é fome, chão. Não, acho que é fome. Sempre fica uma... E se apresente, fique em meu lugar E suportar um pouco mais do que o suor de Tem sangue de barata, tem coração de plástico E o resto deu vencer Gotoso! O que importa ganhar o bezer O que importa, eu quero é viver O que importa ganhar o bezer O que importa, eu quero é viver Aguardou o bezer Vai lá que é do seu pai do Rio . Ela é tão bonita, ela é mesmo a veredita, que ela tem tanto valor. É bom! Ela é a lei, fez de amor ou com a minha oferta, onde a pessoa... Não foi, garota, dá uma hora de tecido, não faz! Só quero chorar, eu vou minha puta largar, mas preste a força, não faz! Ela não pode nem correr! Já pode, já pode, já pode! Ela não pode nem se casar, com a dor de uma gata, a minha aliança! Ando de quanto essa porra? Um pedaço do meu coração! E pra matar, teus três, nós vamos avisar! Vou me cantar na fuga, na chuva, e a pessoa... É! Perfeito! É o que eu sou! Eu sabia! Beleza! Eu sei que estou errado! Eu sei como estou acontecendo! Eu sei como estou acontecendo! Fala! É menina! Gostei do maféu, hein? Foi o café de 10. Já vai embora, já? Não! Pode ser da minha avó! A gente estrada! Back, lá! Eu ia levar a chama a Nadia! Ah! Nadia não foi, não! Ela falou que... Ela não vai me... Ela falou que foi a minha avó, a dona! Tá louco! Ela falou que ia vir... Essa é a lei, onde só vence quem merece Mulher que muito só perece, o seu coração padece O homem não lhe dá valor Muito bem!